Olá, querido aluno do Centro Universitário Ninter, seja bem-vindo ao nosso curso. Você estará fazendo agora as suas primeiras disciplinas e darei algumas dicas aqui resolvendo uma questão do tipo APOL, aplicação de prova online, a qual você fará muitas no decorrer do seu curso. Então, acompanhe comigo uma resolução de um tipo de exercício para você visualizar a forma das questões para você ir se acostumando desde já. Então, acompanhe comigo aqui. Então, a questãozinha é modelos de questões a qual você irá ver na APOL e nas suas provas objetivas. Lembrando que você tem duas APOLs, cada uma até o momento com cinco opções, sendo que somente uma delas seria a correta. Então, como é o padrão das questões da APOL e da objetiva, que é o mesmo padrão? Então, veja comigo aqui. Leia o fragmento de texto. Então, você terá um elemento base. Aqui, nesse caso, é este texto. Pode ser também uma imagem. E logo embaixo deste elemento base, virá a fonte de onde ele é retirado. Que pode ser de livros, pode ser o próprio professor que fez a questão. Então, no caso aqui, foi isso que ocorreu, texto elaborado pelo autor da questão. E logo em seguida, essa informação, que ela é muito útil, vem os seus comandos, aquilo que você precisará realizar. Ou seja, para resolver a questão. Então, leia comigo. De acordo com o texto base, alguns aspectos históricos da classificação periódica dos elementos químicos de Filho Tolente Química Nova, 20, 1997, sobre o conteúdo da aula 1. Então, sempre vem informando do que se trata e aonde você encontra tal conteúdo. De livro, da aula, conforme você está visualizando aqui. Assinale a alternativa correta da característica principal do modelo atômico proposto por John Dalton. E aí, é o comando. E aí, então, você tem cinco opções, a qual você marca uma. Por exemplo, Dalton propôs que os átomos poderiam ser divididos, ou seja, propôs a divisibilidade do átomo? Na verdade, não. Quem o primeiro a propor a divisibilidade do átomo foi o JJ Thomson. O item B. Foi proposto por Dalton que os átomos teriam formato esférico, maciço, indivisível, sendo a menor parte da matéria? Vamos analisar. O item C, aqui é C, tá? Foi proposto por Dalton que os átomos seriam formados, em sua maioria, por espaços vazios, constituído de um núcleo positivo? Na verdade, quem propôs isso foi o Rutherford. A D, que seria a alternativa D, foi proposto por Dalton que os átomos têm carga negativa, que seriam os elétrons, imersos em uma massa positiva? Na verdade, o primeiro a propor a parte elétrica, ou seja, os elétrons, foi o Thomson, JJ Thomson, e não Dalton. E a alternativa E, essa aqui sim está correta, a escrita, foi proposto por Dalton que os elétrons têm característica dual, ou seja, hora se comporta como onda e hora se comporta como partícula. Na verdade, quem propôs isso tem a ver com o modelo atômico atual e não a proposta de Dalton. Então, a resposta correta que você vai visualizar comigo aqui seria a segunda, essa que está em amarelo. Foi proposto por Dalton que os átomos teriam formato esférico, maciço e indivisível, sendo a menor parte da matéria. E quando você realiza a prova, após a finalização das suas provas, você consegue ver os comentários a qual os professores colocaram aqui para você aprender um pouco mais. Mesmo que você tenha errado, essa prova serve como base de estudo. Então, vem aqui. Dalton propôs que os átomos são a menor parte da matéria, sendo esses indivisíveis e com o formato esférico. Você encontra isso na aula 1, na página 2 do texto. Então, vem a informação de onde você encontraria a resposta para esta pergunta. Lembrando, como eu já disse, esse comentário você só irá visualizar, ter o comentário, após a finalização das suas atividades avaliativas. Ok, pessoal? Então, seria isso que eu gostaria de passar para vocês, nossos calouros. E seja bem-vindo ao Centro Universitário Ninter. Qualquer coisa, a tutoria está disponível para ajudá-lo no que for preciso. Um grande abraço e bons estudos.